Olá turma, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de matemática e eu quero que você se prepare, pegue o livro de matemática, o lápis, a borracha e escolha um local confortável para assistir a aula, tá bom? Olha só, nas últimas aulas de matemática nós aprendemos sobre a adição e a subtração, nós vimos algumas estratégias de cálculo, como cálculo mental, estimativas, o cálculo por decomposição, com o algoritmo usual, então nós vimos muitas coisas sobre a adição e a subtração. Na aula de hoje nós vamos aqui resolver algumas questões aí do seu livro para aplicar toda esse conhecimento, tá bom? Então se prepare e abra o seu livro aí na página 35. Vamos iniciar a aula de hoje? Então pessoal, na página 35 do seu livro de matemática tem a questão de número 6, tá? Vou fazer a leitura. Observe no monitor ao lado a quantidade de livros de uma biblioteca e responda sobre as questões. Aí nós vamos agora observar aí o monitor, tá? Aqui ao lado. Temos a quantidade de livros da biblioteca, temos os tipos de livro e as quantidades. Conto tem 264, poema 53 e fotos 123. A questão A diz assim, quantos livros de conto há a mais que livros de fotos? Então para resolver essa questãozinha, eu montei aqui a continha da letra A. Veja, diz assim, quantos livros de contos há a mais que livros de fotos? Então se você observar aí no monitor, quantos nós temos? 264 e livro de fotos 123. Nós vamos fazer a subtração aí para poder descobrir quantos livros há a mais que livros de fotos, tá bom? Então vamos lá. Olha só, turma, eu tenho 4 e tiro 3, fica quanto? Isso mesmo, fica 1. Então eu vou colocar o número 1 aqui. Eu tenho 6 e tiro 2, fica? Isso mesmo, 4. Eu tenho 2 e tiro 1, fica 1. Então esse é o resultado que nós encontramos. A resposta para a letra A é, há 141 livros de contos, há mais que livros de fotos, tá? Então essa é a resposta da letra A. Agora vamos para a letra B, eu já montei aqui a continha, viu? Então observe como é, o que é que a letra B está pedindo. Quantos livros de contos há a menos que livros de contos? Então nós vamos pegar aí os livros de contos e vamos subtrair os livros de poemas e vamos descobrir aí qual é o resultado dessa questão, tá bom? Então o livro de contos é 264 e os livros de poema é 53. Quando nós resolvermos a continha, nós vamos descobrir qual é o valor aí. Vamos lá? 4 e tiro 3, fica quanto? Isso mesmo, 1. 6, que tira 5, fica quanto? 1. E 2, não temos nenhum número para subtrair, então eu vou repetir o 2. A resposta da letra B é, há 211 livros de poemas a menos que livros de contos, tá? Olha só, a questão 7 é pessoal, é você que vai responder. Turma, vamos agora responder a questão 8 da página 35. Eu vou fazer a leitura e quero que vocês acompanhem aí no livro de vocês, tá bom? Diz assim, em uma exposição de fotos de animais, há fotos de diferentes animais. Observe o gráfico ao lado para resolver a questão. Então vamos agora observar o gráfico? Veja, o título desse gráfico é o que mesmo? Fotos de animais, tá? Então vamos ler aqui esse gráfico. Veja, que cães têm 110 fotos de cães, tá? Gatos têm 145 fotos de gatos e peixes têm 122 fotos de gatos. A letra A diz assim, quantas fotos estão expostas ao todo? Então para saber aí o resultado, nós precisamos somar, nós precisamos juntar todos esses valores. Então observe que eu já montei aqui a continha para vocês da letra A. Nós temos 110 fotos de cães, 145 fotos de gatos e 122 fotos de peixes. Agora eu vou somar todos esses resultados para descobrir o valor, tá bom? Então observe pessoal, que na armação da continha eu coloquei cada número na sua posição correta. Observe que a unidade está abaixo da unidade, a dezena está abaixo da dezena e a centena está abaixo da centena. E agora eu vou resolver, tá? Então ó, 0 mais 5, 5. 5 mais 2, isso mesmo, 7. Então vamos colocar aqui 7. 1 mais 4, 5. 5 mais 2, 7. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Então a resposta aqui para a questão A é 377 fotos. Vamos para a letra B. Na letra B diz assim, quantas fotos de gatos há a mais que fotos de cães nessa feira? Então observe pessoal, que eu já montei aqui a continha para vocês. Peguei a quantidade de fotos de gatos e eu vou subtrair desse valor a quantidade de fotos de cão, tá? Então quando eu subtrair aqui, eu vou descobrir o valor aqui da nossa questão, tá? Então vamos lá. Eu tenho 5 e tiro 0, fica com quanto? Isso mesmo, com 5. Eu tenho 4 e tiro 1, fica quanto? Fica 3. Eu tenho 1 e tiro 1, fica quanto? Fica 0, tá? Então pessoal, a resposta para essa questão é 35 fotos. Pessoal, abra aí o livro agora na página 36. Na página 36 tem a questão de número 9 e a questão de número 10. Eu vou deixar a 9 para você resolver em casa e a 10 eu vou mostrar, vou demonstrar aqui para vocês como resolver, tá bom? Então observe. Observe o painel que mostra o número de participantes de uma meia maratona e responda as questões. Então aí o painel diz assim, participante da meia maratona, 1.032 mulheres, 2.564 homens. Quantas pessoas participaram dessa maratona? Então para descobrir, nós precisamos fazer a soma aí da quantidade de mulheres, que é quanto? A quantidade de mulheres é 1.032, não é isso pessoal? 1.032. E de homens? É 2.564. Então pessoal, nós precisamos fazer a soma, tá? Observe que eu coloquei unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena, unidade de milhar abaixo de unidade de milhar. E agora nós vamos somar. 2 mais 4, isso mesmo, 6. 3 mais 6, 9. 0 mais 5, 5. E 1 mais 2, 3. Então a resposta aí para a questão A é 3.596 pessoas. Então, 3.596 pessoas participaram aí dessa meia maratona. Questão de letra B agora, turma. Vamos lá? Diz assim a questão de letra B. Quantos homens participaram a mais que mulheres? Então nós vamos pegar aí a quantidade de homens e vamos subtrair a quantidade de mulheres. O resultado é a resposta da nossa letrinha. Tá bom? Então vamos lá. Quantos homens participaram dessa maratona? 2.564. Menos, nós vamos subtrair a quantidade de mulheres. 1.032. Tá? Então vamos lá. 4 que tira 2, pessoal, fica quanto? Isso mesmo. 2. 6 que tira 3? 3, não é isso? 5 que tira nada, fica quanto? 5. 2 que tira 1? 1. Então a resposta da questão B é 1.532 homens. Tá bom, turma? Para finalizar nossa aula de hoje, eu quero que vocês abram o livro na página 43. Na página 43 tem a questão de número 6, que eu vou deixar vocês resolverem aí sozinho, porque é bem fácil de resolver. Agora nós vamos resolver o desafio da página 43. Então, turma, vamos resolver agora o desafio. Eu vou fazer a leitura e quero que você acompanhe junto comigo. Diz assim. Com os algarismos 6, 7, 8 e 3, Diego forma o maior número possível. Vanessa usa os algarismos 3, 1, 2 e 5 e forma o menor número possível. Ambos usam os 4 algarismos que possuem. Sem repetirmos. Que número é obtido quando adicionamos os números formados por Diego e Vanessa? Então perceba, pessoal, que aí no seu livro tem esse quadro, tá? Esse quadro e eles vão usar esses números. Diego vai usar esses números para formar o maior número. Vanessa vai usar esses números para formar o menor número. Depois que eles formarem aí esses números, eles vão somar e descobrir qual é o valor que dá os dois números juntos, tá? Soma dos números. Então, observe, pessoal, que para Diego formar o maior número, ele tem que escolher aqui o maior número para colocar na unidade de milhar. Observe. Se eu colocar o número 3, que é o menor desses números aqui, na casa do milhar, da unidade de milhar, ele vai ter um número formado por 3 mil, não é isso? Quando o 3 está na posição da unidade de milhar, ele está dizendo que aqui é 3 mil. Então, se ele colocar o maior número aqui que ele tem, que é o 8, ele vai ter 8 mil. Então, observe que se eu colocar o 8, ele vai ter um valor maior do que 3 mil. Então, nós vamos começar pelo maior número até o menor número. Então, aqui na unidade de milhar vem o 8, na centena vem o outro número que é maior. Qual é o outro número que é maior aqui? Isso mesmo, é o 7. Então, aqui vem o 7. Depois, qual é o maior depois de 7? É o 6. Então, aqui na dezena vem o 6. E na unidade, nós vamos pegar o número 3 e colocar. Veja, aqui nós partimos do maior número para o menor número, formando aqui o maior número que ele pode formar, tá? Então, agora vamos ver a Vanessa. Ela tem que formar o menor número possível. Então, para formar o menor número possível, ela tem que pegar do menor número para o maior número. Então, quem é o menor aqui? É o número 1. Então, eu vou colocar aqui o número 1. Depois do número 1, quem é o menor? É o 2. Depois do 2, quem é o menor? O 3. E o 5 fica aqui na posição da unidade. Então, nós formamos aí os números, pessoal. O maior número possível que ele formou foi 8.763. E Vanessa, o menor número que ela conseguiu formar com esses algarismos, foi 1.235. Agora, turma, nós vamos fazer a soma aqui desses números para saber que número é formado quando nós adicionamos esses números, tá bom? Então, vamos aí fazer a soma desses números. 3 mais 5 é igual a quanto? Isso mesmo, 8. 6 mais 3 é igual a? 9. 7 mais 2? 9. Então, a resposta aí, ó, vamos ler, adicionando os dois números formados por Diego e Vanessa, obtemos 9.998. Então, essa é a resposta do desafio, tá bom, turma? E aí, pessoal, conseguiu acompanhar todas as questões? Eu espero que sim. Espero que vocês tenham feito junto comigo aí na sua casa, tá? Espero também que vocês façam as questões que eu disse que é você que vai fazer sozinho aí, tá? Olha só, a nossa aula, ela está chegando ao final, mas eu vou te esperar na próxima. Tchau, até a próxima!